E agora a gente volta a falar das eleições. O governador Eduardo Pinho Moreira se reuniu hoje para falar sobre a transição da gestão. Ele se colocou à disposição do governador eleito e disse que já vai encaminhar as mudanças administrativas propostas pelo comandante Moisés. Pinho Moreira já deixou à disposição duas salas do centro administrativo para o governador eleito e sua equipe de transição. Ele prometeu não restringir o acesso a informações referentes à situação do Estado. Pinho Moreira e Carlos Moisés devem se encontrar ainda hoje para acertar detalhes da transição. Na conversa com a imprensa o atual governador disse que deixa 723 milhões de reais em projetos já aprovados pelo BNDES e que poderão ser usados pela próxima administração. Tenho certeza de que o tempo é curto, são dois meses até a posse do novo governador e é necessário que ele possa cumprir as expectativas geradas pela sua campanha junto ao povo catarinense. Pinho Moreira também falou da conjuntura política atual. Disse que os políticos precisam entender o recado das urnas e mudar. Falou da necessidade do enxugamento da máquina pública e que espera que o novo governador tenha habilidade para ouvir a sociedade catarinense. É claro que a questão financeira do Estado era sensível. Talvez esse seja o maior desafio, ele ter recurso para cumprir os seus compromissos de campanha e para isso ele vai ter que diminuir o tamanho do Estado. É uma transição bastante importante que faz diferença para a gestão, não é, Prisco? Sem dúvida, inclusive, nós temos aí uma foto da transição que já começou agora há poucos minutos, final da tarde, início da noite. Embora Carlos Moisés tenha nos dito que seria um encontro nessa semana, precipitou porque só tem exatamente dois meses para transição e para montagem da sua equipe. Inclusive, nesse encontro ficou estabelecido o seguinte, que um espaço físico dentro do centro administrativo será disponibilizado para a equipe, para a equipe de Carlos Moisés. E outro detalhe, o secretário da Fazenda, Paulo Eli, é o representante de Eduardo Moreira justamente nesse processo de transição. Carlos Moisés ficou de apontar dois ou três nomes da sua equipe para justamente se estabelecer essa transição que tem que ser célebre e eficiente para o bem do Estado, Sibeli. Tá certo, Prisco. Obrigada pela sua participação desde o início das eleições aqui, trazendo as notícias como agora, em primeira mão para o SBT News. Obrigada. Até amanhã. Até amanhã.